Oito amigos à procura de diversão Se tornaram a maior banda de rock do Brasil Os Titãs revelam os bastidores desta aventura Sérgio Brito, Tony Bellotto, Charles Gavan, Paulo Miclos, Branco Melo, Nando Reis, Arnaldo Antunes e Marcelo Fromer Imagens inéditas captadas pela própria banda Essa história começou há muitos anos Em 86 eu comprei uma câmera VHS Em plena turnê do Cabeça Dinossauro E aí comecei a filmar os Titãs em vários momentos Em todos os momentos A gente passeando, a gente fazendo show A gente gravando, a gente compondo E aí sempre pensando Puxa, um dia isso aqui Independente de até onde vai essa banda A gente está aqui com material que pode virar um dia um filme E contar a história dessa banda Que é a minha banda Então foi assim, eu comprei a câmera e comecei a filmar Logo todos nós reparamos que estava sendo feito um documentário Só não sabíamos quando que a gente ia fazer E realizar de verdade De parar, montar Quando eu vi que a coisa é muito longe E vai continuar Chegou uma hora com mais de 200 horas gravadas Naturalmente eu achei que era a hora de começar a mexer com esse material Independente da banda tirar férias Parar ou não Aí chamei o Oscar Rodrigues Alves em 2002 E a gente começou a montar o filme E terminamos em 2008 E agora o filme está pronto Está sendo lançado E a gente está num momento bem diferente De tudo que a gente já viveu Eu principalmente em música Que já lancei tantos DVDs, CDs, long plays Agora estou lançando longa metragem É um momento mágico Um momento especial E é um momento certo Eu acho que teve uma coisa muito bacana De um jogo de intuições E intuição minha e da banda Da gente estar levando essa história E a gente começou a filmar Esperou uma história longa acontecer Amadurecer Para depois poder contar essa história desde o início Então acho que foi muito legal Esse jogo todo Dessa coisa da câmera, da banda Do começo, dos anos 80 E agora a gente está lançando Mostrando, trazendo isso para Não só para os fãs Mas para a molecada Que tem o sonho de ter uma banda Que quer fazer alguma outra coisa Que quer Mas que vê que o seu sonho pode virar realidade mesmo Então eles veem a gente ali no filme Começando no Lira Paulistana Tocando no Bar Mitzvah E de repente está tocando para 200 mil pessoas No rol de rock No Maracanãzinho No Maracanã No Rock in Rio Depois show dos Stones 3 milhões Então tem um barato Assim de Não só para os fãs Que acompanham a banda Como para Acho que para a história Acho que é um documentário de uma banda É um documentário musical De rock E com muita verdade Assim Tudo captado como foi feito Como foi vivido e curtido Os programas de televisão Não posso mais viver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Polícia Para quem precisa Os shows Para quem policia Vamos dar um giro aí A estrada Sete galeão Guarulhos voos Sete e meia cinco Confinhos dois de julho As separações O motivo da minha saída Não é discordância estética Não tem nada de contra os titãs É um movimento a favor da minha vida Espero que ninguém morra aqui Porque a gente compõe junto E o resultado do que a gente faz junto Acaba sempre sendo melhor Do que o que a gente faz sozinho O nosso irmão Marcelo Fromer Morreu A cada um Cabe alegrias E a tristeza Que vier Os dias saíram Saíram uns moleques Falando assim Vamos sair daqui do cinema Com vontade de tocar Vamos ensaiar Eu acho que dá um barato O filme está inspirando as pessoas A quererem levar o sonho delas adiante Isso aí eu acho a coisa mais legal E se emocionam E dão muita risada Porque os titãs têm um bom humor incrível Isso está na tela Então convidar todos vocês Para assistirem nas telas de cinema Titãs A vida até parece uma festa Obrigado 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 Obrigado